Música Chegamos aqui em White Rock Vamos dar uma passeada aqui na praia Só que o Eric nem sabe onde está A gente está tentando acordar Eric, eu vou cantar uma música pra você Vamos a la playa Vamos a la playa Oi Chegamos na praia Tudo certinho? Vou tomar mais um pouquinho de água Ups Sabe onde a gente está? Na praia Então é isso, vamos lá Vamos pra White Rock White Rock E hoje está um dia bacana Já são 5 horas da tarde E está um sol bem legal Observem o parquímetro Pra quem não conhece como funciona O parquímetro Para você entrar no número de lugar O parquímetro E aí ela fez 2 horas e 6 dólares O fortuna calculado Faz a vida Aí você pode pegar o cartão Insere o cartão Não sei se vocês entenderam o funcionamento aqui do parquímetro Foi um pouco confuso a nossa explicação Mas um dia a gente explica com mais calma Mais detalhadamente como funciona Bom, vamos lá Eu vou construir castelinho Ah, legal Você vai... Como é que é? Você estava explicando aqui como que é? Eu vou por dentro da água E a água vai atacar E eu vou por longe da água Ah, muito bem Ah, tá O que que é mesmo? Castelo? Castelo Tá bom Porque se você faz muito perto da água A onda vem e destrói o castelo, né? É Tá bom Não sei se vocês se lembram Mas a gente já veio pra White Rock E a gente já fez um vídeo aqui, né? Há muitos anos Certo? É, há bastante tempo Mas aquele dia estava chuvoso E é um outro clima É completamente diferente Ah, fica bem com cara de praia Cidade aí De litoral É Uma coisa interessante A gente está bem no calçadão da praia E observem A gente já viu até da outra vez Mas aqui Como agora está um clima mais praiano Dá pra perceber mais claramente Observem o que temos aqui Assim Entre o calçadão Que está aqui A gente estaciona aqui E tal E a praia Lá no fundo A gente tem o trilho Do trem Então o trem corta a praia Inteira A gente está até procurando aqui um lugar Pra poder passar o trilho e chegar na praia Inclusive Estou vendo lá as pessoas no trilho Tirando fotos Sei lá do que está fazendo Isso obviamente é proibido Agora o Eric acordou, né? É Já está de bom humor? Está de bom humor? É Ah, então beleza A gente vai pra praia Explica aqui como é A gente vai pra praia Ah, então vamos lá O que a gente está procurando, Eric? A entrada A entrada, né? Bom, dá uma sentida aqui Vou dar um 360 graus aqui Pra vocês verem Na cidade Agora, é isso? É Então tá bom Tem até feirinha de arte também Tem aqui as lojas aqui Vou mostrar um pouco também Pra vocês verem ver Todo lugar aqui pra estacionar Perto da praia É com parquinho Aqui não tem outra opção Ele é um pouquinho caro Um pouquinho sofrido Mas tá vivo Ó, um detalhe Do outro lado A gente já falou isso Da outra vez Que a gente veio Mas vamos falar novamente Do outro lado É o Estados Unidos Vamos lá Estamos no pier Estamos aqui no pier Aqui o pessoal mergulha No mar aqui Olha a quantidade de estrela do mar E dá pra ver Agora estamos na parte de baixo Do pier Vamos passar E continuar explorando Pela praia Vamos ver o que a gente Encontra pela frente O Eric já tá gostando Aqui, ó Observe Já sentou Já tá brincando com as pedrinhas É uma praia De pedras Mas também tem areia Perto lá do mar É com areia E aqui tem bastante pedra Como vocês podem ver São essas pedrinhas Pedreguras Andar descalço Aqui Não deve ser muito agradável Não Mas tem uma parte Bem grande de areia O que você tá fazendo? Ah, tá comendo, né? Então vamos lá Passando aqui por baixo Pra vocês terem uma ideia Agora são mais ou menos Seis horas da tarde Tá um... Não vou dizer que tá um sol forte Mas tá um bom sol E a praia, assim Tem bastante gente ainda Bastante não, né? Meia dúzia aqui Ainda brincando aqui Mas... Assim, como agora Tá começando o verão O verão ainda não começou Tá começando o verão Nem começou Nem começou E... Dá pra aproveitar bastante Essa pedra branca Que vocês estão vendo Atrás de mim É a pedra Que dá nome A cidade White Rock Na verdade Ela é meio fake Porque ela não é branca De verdade Ela é pintada A cor da pedra É cinza Olha só Mas eles pintam, né? De tempos em tempos De branco Então, assim A história Que na verdade Ela é uma... Ela foi trazida Há mais de 11 mil anos Na era do gelo Né? Ela se soltou Das montanhas da costa E foi trazida pra cá Assim Ela é gigante Pesa, sei lá Mais de 400 toneladas E... Ela sempre foi muito pichada, né? Desde o começo do século 20 Então, nos anos 50 Em 1950 Ela foi toda pintada de preto Olha aqui Por vândalos E eles desenharam uma caveira, né? Olha Nela, assim E aí, depois a prefeitura Resolveu pintar de branco E desde então Tem feito isso Desde os anos 50 E é isso aí Eu achei que fosse uma coisa assim Quando eu ouvia falar Do White Rock Eu achei que fosse uma montanha, né? Mas é essa pedra aqui atrás Um pedregulho E... Dá pra perceber Que ela é pintada Porque, ó Essa parte aqui Ela tá descascando Então a gente vê A cor original dela Vitalik A menina empacou lá em cima Ela não vai e não volta Vamos ver essa cena De repente Tem alguma videocassetada Que interessante Que a gente vê Ela não sabe voltar Ela tá com o pé aqui No negocinho Não consegue voltar O que ela vai fazer Essa menina? Não tivemos videocassetada Mas foi no mínimo pitoresco A outra menina Tá tentando agora Como podem ver Ela desistiu Pessoal, muito leite com pera Ela desistiu Todas elas desistiram Não teve nenhuma queda Substancial Mas tá valendo Agora estamos andando Do lado das lojinhas Dos restaurantes Então assim Tem bastante restaurante Aqui E não é caro É um preço normal É um preço normal De um restaurante De um restaurante Na cidade que não é proibitivo Você almoçar Você almoçar Aqui na beira da praia Uma coisa interessante Que a gente nunca comentou É que o restaurante aqui É diferente do Brasil O preço No Brasil O mais caro é sempre no almoço Certo Aqui o mais caro é o jantar No almoço é praticamente metade do preço Certo? Restaurante Rodízio Que aqui é chamado de All we can eat Por exemplo A gente acabou de passar Num restaurante japonês Que é No almoço É 13 dólares E no jantar São 27, 28 dólares É uma coisa A diferença é grande Um pouco a metor Verde Sim Em termos de curiosidade Essa é uma bola É, mas ele colocou um pouquinho Pra coelho Custa 3 dólares O que você achou? Gostou Gostou? Gostou ou não? Ele queria muito ice cream Fala como chama Como chama isso daqui? Ice cream Uma outra curiosidade aqui Que as lojas aqui Na beira da praia A gente percebeu Que são praticamente todas De donos italianos Só curiosidade Que a gente não vê frequentemente aqui Aí ó Olha o Eriquinha Acabou de aprender a tomar sorvete Olha como é que toma Olha como que você tava fazendo antes Mostra como que você ia fazer antes Aí o sorvete ia demorar um ano Pra acabar Agora ele toma certinho Música 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 Tchau.